Palomino, fala um pouquinho do início da tua carreira, que todo mundo conhece na TV Cultura, na ESPN, mas lá no interior, lá em Itacuaritinga. Eu sou nascido em Fernandópolis, que é bem norte do estado, pra lá de São José do Rio Preto. E cresci em Itacuaritinga, fui pra Itacuaritinga tinha 9, 10 anos de idade. Em Itacuaritinga, eu criei uma paixão pelo time da cidade, e ela é real, ela é verdadeira, o time que me faz ir pra internet pra procurar informação. Como torcedor é o Itacuaritinga, né, que divisão tá, tá jogando com quem, compro camisa, compro as camisas que o time... Que legal, já me atualiza aí, Itacuaritinga tá em qual divisão? Na quarta divisão, mas não é assunto pro momento. A fase não tá bom. É pra eu não lembrar, né? Vamos falar das glórias, vamos falar das glórias. Taça dos Invictos, na década lá de 60, o Acesso em 82, né, jogando com Mojimirim, Bragantino e Arassatuba, né, classificou-se, subiu pra primeira divisão, construiu um estádio em menos de 90 dias, jogou a primeira 83, 84, depois em 92 subiu de novo, só que aí houve aquele arranjo de um grupo pra lá, outro pra cá, ficou no grupo do interior, então, mas disputou de novo a primeira divisão lá pra 93. E é um time que verdadeiramente eu tenho como torcedor mesmo, né. E eu sempre quis ser jogador de futebol, né, mas eu com a bola nós temos um problema, que é histórico. Então, eu comecei, já apaixonado por jornalismo, escrevi sobre a Copa de 78, num caderno pra mostrar pra família e tal. E, em 80, eu estreiei num jornal da cidade, num jornal local, escrevendo sobre o Taquaretinho. Então, foi natural ir pra faculdade, isso eu tinha 14 anos de idade. Foi natural ir pra faculdade em Campinas, fiz faculdade em Campinas, depois, em Campinas, eu tive as primeiras experiências com rádio, com jornal de maior circulação, trabalhei na revisão do Diário do Povo, que é onde você aprende português mesmo, porque você é corretor mesmo. Depois, eu comecei em televisão em Campinas, antes de me formar, eu já tava na Manchete em São Paulo, depois de uma rápida passagem por Brasília. E eu fui pra economia e política, né, saí do esporte. Saí do esporte porque a editoria de esporte pagava muito mal, e eu precisava sobreviver na época, né, e continuar pagando faculdade e tudo mais. Então, eu fui pra política e economia e fiquei até 95, né, quando eu completei 30 anos, é que eu fui pra ESPN. Aí na ESPN foram 17 anos como narrador e apresentador, e 8 anos como vice-presidente de jornalismo e produção, até 2019, quando, em função da fusão com a Fox, eu saí da ESPN, nós criamos a Live Sports no ano de 20, durante a pandemia, né, criamos durante a pandemia, mas efetivamente começamos a atuar em abril de 21, e então a gente tá com um ano e pouquinho de Live Sports, e já com alguns projetos que a gente tem um orgulho enorme de falar sobre. Isso é, resumidamente, a minha carreira profissional, fiz 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo. É, quase nada, é uma coisinha à toa, né? Finais de Champions, eu tenho, eu tenho, me perguntam, né, até o César me pergunta, você não tem saudades de narrar? Eu tenho saudades de narrar, eu gosto de narrar, mas eu já fiz tanta coisa, tanta coisa, que eu olho pra trás e falo, o que que faltou eu fazer? O que que faltou eu fazer? Profissionalmente, assim, não faltou, não faltou nada. Então, não me arrependo das decisões que eu tomei e não me arrependo das decisões que eu tomo. A pessoa, muitas vezes, ela se arrepende, ai, não devia ter feito isso. Besteira, besteira. Sabe por quê? Quando você toma a decisão, você está influenciado pelas informações daquele momento. Sim. É o teu entorno que te levou a tomar aquela decisão. Então, dois anos depois, não é o mesmo entorno, não é a mesma situação, não é a mesma decisão. Então, você tem que tomar as decisões conscientemente, pra não se arrepender de tomar a decisão sem pensar. Isso eu nunca fiz. Mas também nunca me programei. Tudo isso que eu contei pra vocês foi acontecendo naturalmente na minha vida profissional. Mas acho que uma coisa muito legal, antes de passar pro César, é quando você vê que o narrador da decisão, ele é marcante. Então, todos os grandes eventos eram a narração de João Palomino, na ESPN. É, é assim, tenho um orgulho enorme disso, Rafa. Tenho realmente um orgulho enorme disso, de ter feito duas finais de Copa do Mundo. Em 1998, eu tinha, então, três anos como narrador, e não me considerava um narrador ainda, porque eu estava... Eu comecei a narrar lá quando eu tinha 16 anos de idade, com um médico lá em Taquaritinga, ele gravava os jogos do Taquaritinga. Mas era uma câmera VHS, era uma coisa absolutamente amadora. Quando eu passo a narrar pela ESPN, depois de três anos, eu fui escalado pra narrar a semifinal da Copa de 98, entre França e Croácia, do estádio. Então, pra mim, foi uma realização. Depois, narrei a final em 2006, e a final de 2010. 2006 foi aquele evento França e Itália, com o Zidane, no Estádio Olímpico de Berlim. E em 2010, foi Espanha e Holanda que aconteceu lá no... A grande experiência na África do Sul. Exatamente, com as vovuzelas. A gente tem muito assunto. Do meu lado. Do meu lado. E até a gente usava um microfone chamado bigode, que você encosta ele assim, né? Então, a cápsula de captação é bem menor. Então, você conseguia eliminar o barulho externo, mas foi uma aventura. E depois, em 2014, eu narrei um jogo só. Eu já era vice-presidente, não achava justo, naquele momento, eu fazer parte da escala ou me escalar, né? E eu poderia estar... Poderia não. Eu tiraria a oportunidade de alguém de crescer, né? E me achava capaz de narrar os jogos importantes, por competência mesmo, por estar fazendo. Então, eu achei melhor eu sair da escala, quase que totalmente. Narrei um jogo, só pra dizer que na Copa do Brasil eu narrei um jogo. Quando eu estiver lá 70, 75 anos, isso vai ter uma importância grande. Na Copa de 2018, nós não tivemos os direitos. E eu saí em 2019. A Olimpíada foi a mesma coisa. Em 2016, eu narrei o que não era importante, aquele periférico da Olimpíada, pra que os principais narradores pudessem viver aquele momento. Porque eu narrava a Olimpíada já desde 96. 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. E aí A Olimpíada, 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 a Olimpíada.